Olá, está começando agora mais uma edição do Alesque em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os parlamentares aprovaram em plenário, por maioria de votos, o projeto de lei que regulamenta a instalação de recifes artificiais na costa litorânea de Santa Catarina. A proposta de autoria do deputado Ivan Nates, do Partido Liberal, estava tramitando na Assembleia Legislativa desde 2020 e agora precisa ser sancionada pelo governador para ser transformada em lei. Segundo o parlamentar, o objetivo é ampliar as atividades turísticas sustentáveis ligadas ao setor náutico e também contribuir para a preservação da biodiversidade marinha. Ivan Nates lembrou que experiências semelhantes já existem em outros lugares do Brasil e do exterior. Disse também que o projeto de lei prevê a regulamentação de áreas para naufrágio artificial controlado de estruturas não poluentes, como velhas embarcações e a criação de recifes artificiais, utilizando meios como blocos de concreto. Os recifes artificiais não são só reprodução da vida marinha, não são só garantia da continuidade da espécie da vida marinha. São também uma grande fonte de riqueza, de renda, de geração de emprego, porque eles podem ser explorados através da contemplação. É um mercado que acontece no mundo inteiro que Santa Catarina não aproveitava. Então, acho que é um marco histórico para o turismo catarinense também como um todo, marco histórico para o litoral de Santa Catarina. E eu estou feliz de viver esse momento aqui na Assembleia. Espero agora que o governador sancione o projeto para que a gente possa fazer o primeiro afundamento do equipamento que deve acontecer no município de Bonaura e Pissarras, que aguarda só a aprovação da lei para fazer o seu primeiro ponto de mergulho artificial de Santa Catarina. Foi realizado na Assembleia Legislativa o encontro da Regional Sul do Sistema Brasileiro de Inteligência. O evento foi promovido pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, em parceria com o Parlamento Catarinense. O encontro teve como tema ataques em escolas sob o contexto do extremismo violento. Deputados, representantes de órgãos públicos e especialistas na área de segurança dos três estados do sul do Brasil participaram dos debates, buscando o aprimoramento da segurança nas unidades de ensino. São temas que têm muita pertinência, justamente com um dos itens que nós trabalhamos com muita dedicação e buscamos também experimentos em outros estados da federação e até mesmo no exterior, que é a inteligência no momento da identificação prévia de possibilidades de ataques em escolas. E aqui é um contexto do extremismo violento, que é algo que machuca por demais até o próprio termo. Mas ele é algo que precisa ser enfrentado e esta Casa precisa entender melhor toda esta contextualização para que assim possamos ter normas eficazes, mas acima de tudo também todo o Parlamento entender melhor de como é que a gente pode agir e encontrar ferramentas que vão ao encontro daquilo que é o mais importante, que é levarmos segurança para alunos, pais, professores, para os cidadãos de Santa Catarina. É a soma da capacidade de enfrentamento. Esse é o grande resultado que nós esperamos daqui. Porque, como eu disse, só a polícia local, a mobilização da própria Assembleia, da sociedade, do meio acadêmico, quando se soma isso num esforço maior e institucionalizado, não pode ser esforço de pessoas bem intencionadas. O que nós queremos é criar um sistema sólido que potencialize essa capacidade elevadíssima que nós temos nos quadros profissionais das forças de segurança e de inteligência, no meio acadêmico, dos profissionais. Então, esse é o grande resultado que nós queremos buscar. A Assembleia Legislativa realizou uma cerimônia em celebração aos 376 anos de história do Exército Brasileiro, aniversário comemorado anualmente em 19 de abril. A comemoração foi realizada no hall do Parlamento e a abertura contou com a participação da banda do Exército, que apresentou o hino nacional e outras músicas simbólicas para a instituição. O general de Brigada, Márcio Trindade, comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, destacou a atuação das Forças Armadas durante as enchentes de 2023 e a colaboração do Exército Brasileiro na prestação de ajuda humanitária ao povo catarinense. A homenagem foi proposta pelo deputado Napoleão Bernardes, do PSD. O caso específico de Santa Catarina tem uma participação direta na vida das pessoas, sobretudo nas questões de enchentes, de alagamentos, as questões de defesa civil, que tanto assolam o nosso Estado, tem no Exército Brasileiro um braço forte, uma mão amiga, de pronto-socorro, de pronta atenção e de ajuda humanitária. Muitos catarinenses também, militares catarinenses, ao longo dos últimos 50 anos, participaram de muitas missões de paz. O Brasil tem tido um protagonismo nas questões humanitárias, nas questões de busca pela paz. E se o Exército Brasileiro é um protagonista mundial nesse aspecto, militares catarinenses têm tido uma atuação destacada nessas Forças Especiais mundo afora. Estamos muito felizes, gratos, satisfeitos pelo reconhecimento que foi proposto pelo nosso deputado Napoleão Bernardes em homenagear a nossa Brigada pelo nosso trabalho apresentado durante as enchentes que assolou o nosso Estado, a nossa população atingida por calamidades na região de Itaió, Trombudo Central e Rio do Sul. Por isso nós estamos aqui hoje com muita alegria e muita satisfação poder partilhar junto a esta Casa do Povo Catarinense um pouco da nossa música e também trazer um pouco das nossas ações, do que nós desenvolvemos ao longo dos nossos anos. Os deputados da Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais aprovaram um projeto de lei que institui a política de transparência da operação, manutenção e medidas de segurança das barragens em Santa Catarina. Entre as ações previstas na proposta estão a inspeção anual para verificar a capacidade de retenção de água e controle do fluxo hídrico durante as cheias, o monitoramento contínuo para antecipação de situações de risco e a elaboração de um plano de segurança e manutenção preventiva específica para as barragens. A matéria, que ainda precisa ser votada em plenário antes de seguir para a sanção do governador, é de autoria do deputado suplente Jerry Consoli, que assumiu uma cadeira no Parlamento durante 2023 e que acompanhou a aprovação do projeto. Nós somos dependentes dos barramentos, das barragens no Alto Vale e também em José Boatê, que nos ajudam com a contenção em momentos de chuvas excessivas. Se esses barramentos não tiverem a devida atenção, a devida manutenção com as obras e o funcionamento do equipamento sempre em dia, nós somos sucessíveis a um risco muito grande de eles não cumprirem o seu papel na contenção do volume excessivo de chuva. É importante que as comportas estejam sempre em dia, funcionando, para que no momento de chuva elas cumpram com o seu papel. Foi realizada na Assembleia Legislativa uma palestra sobre o segredo de sucesso de Sobral, cidade do Ceará que se consolidou como referência nacional em educação. O evento foi promovido pela Comissão de Educação e Cultura do Parlamento e pela Escola do Legislativo. O secretário de Educação de Sobral foi o palestrante e falou sobre as experiências educacionais bem-sucedidas do município, que ganhou reconhecimento pelos resultados acima da média nacional em avaliações como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Atualmente, a cidade de Sobral é considerada a capital brasileira da educação. O município de Sobral tem implementado uma reforma educacional bastante importante nesses últimos 28 anos, onde alguns pilares foram fortalecidos ao longo do tempo. Dentre eles, o fortalecimento da gestão escolar, então, processos meritocráticos técnicos para a seleção de diretores e coordenadores, capacitação e qualificação continuada, assim como também uma política voltada ao aprimoramento das práticas pedagógicas dos professores em sala de aula. Então, nós criamos uma escola de formação continuada de professores, materiais didáticos estruturados e um sistema de avaliação e monitoramento que coleta as evidências do desenvolvimento cognitivo das crianças e atrela isso a uma política de reconhecimento, de valorização com os profissionais do magistério, fazendo pagamento de premiações, de bonificações, de incentivo para valorizar e, ao mesmo tempo, também estimular os professores para os bons resultados de aprendizagem dos estudantes. O que me chamou a atenção é a valorização do trabalho desenvolvido no magistério pelos professores, que é trabalhada em cima de pontuações que seguem também o crescimento do domínio do conhecimento pelas crianças e, naturalmente, a manutenção de premiações que são ofertadas por esse crescimento de cada uma das turmas ou regredida na medida em que a turma não consegue avançar além daquilo que já fez. A gente vê que é um município e um estado que conseguiu patamares de alfabetização, de formação continuada, de valorização do professor e de gestão democrática da educação que deve ser estudado. Eu sempre digo que modelos não servem para todos os estados e municípios, mas a gente precisa aprender com quem está fazendo educação e que tem perspectivas positivas. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!